E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de Olheiro de hoje vem falar sobre Joseph Maurício de Oliveira Figueiredo. O popular Joseph, que não é o Klimber, né? Que é zagueiro, volante e parece que tá sendo contratado pelo Cruzeiro pra jogar na lateral direita. É um atleta de 26 anos, seu último clube foi o América Mineiro, onde ele jogou emprestado. E agora viria também emprestado para o Cruzeiro, ele pertence ao Capivariano. No momento que eu fecho esse vídeo, a contratação ainda não está oficializada, mas ele já fez exames médicos, parece que tá tudo certo, então o Joseph será sim jogador do Cruzeiro. O Joseph é nascido na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e o primeiro registro que eu encontrei dele como jogador foi na base do Nova Iguaçu, em 2013. Profissionalmente, ele começou a jogar em 2014 pelo São Gonçalo, clube da sua cidade. E nessa temporada 2014, ele joga 10 partidas pelo São Gonçalo na segunda divisão do Campeonato Carioca. Na temporada 2015, ele vai jogar no Gonçalense, também da cidade de São Gonçalo, no Rio. Disputa a segunda divisão do Carioca e a Copa Rio, fazendo um total de 17 jogos na temporada. E ele marca o seu primeiro gol como profissional em novembro daquele ano, numa derrota por 3x2 pro Resende. Em 2016, pela primeira vez, o destino dele se cruza aí com o futebol mineiro. Ele é emprestado pra jogar o Campeonato Mineiro pelo Vila Nova, acaba jogando apenas uma partida contra o Guarani de Divinópolis e volta lá pro São Gonçalo. Ele faz um bom segundo semestre, joga 17 vezes pelo clube, marca 4 gols. E esse bom desempenho faz ele ser emprestado inicialmente pro Cabofriense, né, um clube tradicional do Rio, ele não chega a jogar lá no time de Cabofrio. Ainda no primeiro semestre, é reemprestado ao Cotiguar, do Rio Grande do Norte, onde joga 7 vezes. E após o time perder a final do Campeonato Estadual para o ABC, ele volta pro São Gonçalo e disputa o segundo semestre pelo clube. São 25 jogos disputados e 3 gols marcados, a equipe não consegue subir de divisão mais uma vez. Nesse fim de 2017 e início de 2018, Joseph primeiramente tem um acordo pra ir jogar no Bom Sucesso, mas acaba indo parar no Vasco. Ele foi pro time sub-23 do Vasco, não jogou nenhuma partida pelo time principal e ficou apenas os primeiros meses do ano no Cruz Maltino, sendo devolvido pro São Gonçalo, onde jogou novamente. Dessa vez foram 18 partidas e pra temporada 2019, o Joseph foi defender outro clube carioca, dessa vez o Resende. Clube que, por sua vez, estava disputando a primeira divisão do Campeonato Carioca. Então é aí que o Joseph teve, de fato, uma boa oportunidade e ele conseguiu agarrar, se tornou titular do time, jogou 14 vezes e marcou um gol, que foi inclusive contra o Flamengo. O Vila Nova de Goiás, que estava então na Série B do Campeonato Brasileiro, gostou do desempenho dele e contratou o atleta pra disputa do Brasileiro. Ele começou a campanha como titular, manteve esse status durante quase todo o primeiro turno, mas o Vila Nova estava muito mal na competição. Um dos 16 jogos que o Joseph atuou durante o primeiro turno, o time só ganhou 3 vezes. Ele perdeu espaço na equipe, ficou algumas rodadas, inclusive, sem nem ser relacionado pros jogos e só reapareceu na reta final da competição nos últimos 4 jogos, quando o Vila já tinha caído. Então ele fechou essa participação pelo Vila Nova com 24 partidas, não teve participação em gols e o time acabou sendo rebaixado como lanterna da Série B naquela temporada. Apesar disso, o América apostou na sua contratação pra 2020. Ele chegou ao clube indicado pelo técnico Felipe Conceição, inclusive, que na época estava trabalhando no Coelho e fez a sua estreia pelo América entrando no segundo tempo de um jogo do Campeonato Mineiro contra o Uberlândia. E o seu primeiro jogo como titular do América foi no final de julho, num jogo contra o RT, o América já estava classificado. Ele joga os 90 minutos nesse dia. Não é aproveitado na fase final do Campeonato Mineiro e só volta a ter uma chance lá no mês de setembro, na Copa do Brasil, um jogo contra a Ponte Preta, que fica 2x2. E ele é titular também num jogo contra o Figueirense, que o América perde em casa por 1x0. Volta a ser reserva, fica um tempo sem aparecer no time. Surge num jogo contra o Havaí, fora de casa, que o América também perde por 1x0. Nos últimos meses da temporada, ele fica no banco em praticamente todos os jogos. Acaba participando de alguns minutos do duelo contra o Paraná Clube, contra o Náutico. E é titular contra o Brasil de Pelotas, num momento que o América já tinha garantido a subida de divisão. No frigir dos ovos, o Joseph jogou 11 partidas pelo América, sendo 5 como titular durante essa temporada 2020. E desses jogos, ele foi aproveitado como lateral direito apenas uma vez, tá? Na maior parte dos jogos, ele atuou como zagueiro central mesmo. Ele seguiu no América pra esse início de temporada 2021, e o Coelho teve alguns problemas na lateral. O titular, Diego Ferreira, esteve lesionado, e o Joseph jogou improvisado no setor algumas partidas. Contra o 13 pela Copa do Brasil, ele teve uma atuação segura, e contra o Cruzeiro, ele marca o seu único gol com a camisa do América. Acho que a maioria deve se lembrar, né? E foi, inclusive, um gol irregular, né? Ele estava impedido. Posteriormente, é utilizado também nos jogos contra o Uberlândia e Patrocinense, e o América abriu mão do jogador, devolvendo ele para o Capivariano, que é o clube que detém seus direitos econômicos. As notícias de momento dão conta que ele virá para o Cruzeiro emprestado até o final do ano, e ele tem um salário baixo, podendo ser aproveitado como zagueiro lateral direito ou volante, e a gente não pode desconsiderar o fato de que o empresário dele é o mesmo do técnico Felipe Conceição. Por todos os indícios e esse histórico de carreira, tá muito claro que não é um jogador que anime, né? Não é uma contratação que faça a gente pensar que agora vai, justamente porque é um cara que não teve brilho em clubes anteriores, e vindo para o Cruzeiro, provavelmente, ele vai ser uma mera opção de banco, e vai ser uma grande surpresa se ele se firmar no time titular, ou se ele conseguir fazer uma grande campanha, porque nada leva a crer que isso vai acontecer. Mas a partir do momento que o jogador está contratado, é atleta do Cruzeiro, a gente tem que torcer para que ele vá bem, não resolve nada ficar fazendo campanha contra o cara, até porque ele não pediu a ninguém para ser contratado. Se a gente tem que reclamar com alguém, não é com o Joseph, é com a diretoria do Cruzeiro e com a comissão técnica, que está fazendo uma aposta difícil de entender. Até o momento eu não vi no noticiário se tem aí um valor fixado para a compra desse atleta, pode ser que isso tenha, e vamos torcer para que ele jogue muita bola, e o Cruzeiro queira desesperadamente comprar o Joseph, que não é o Klimber, para fazer parte do nosso elenco de forma definitiva. Está colocada a minha opinião sobre o Joseph, gostaria que vocês também deixassem nos comentários o que acham dessa contratação. O cara está vindo para o Cruzeiro, é uma oportunidade de vida, imagino que ele vai se dedicar bastante, tentar fazer o melhor, e é nisso que a gente tem que focar. É bem claro que é um jogador que tem virtudes físicas, um cara de 1,86m, que tem boa força, e a palavra de ordem é vamos torcer para que dê certo, a partir do momento que a aposta já foi feita, não tem coisa diferente que se possa fazer. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!